Olha só, equipes da Polícia Federal apuram uma fraude bilionária na importação de combustíveis. Cidades aqui do estado estão na mira. A Polícia Federal cumpre 14 mandados de busca e apreensão no combate ao crime de contrabando de combustível. O alvo são empresas dos estados de São Paulo e do Paraná. Entre as cidades paranaenses estão Foz do Iguaçu e Maringá. A operação teve apoio da Receita Federal. Foram eles que identificaram fraude na importação de mais de um bilhão de reais em combustíveis. A empresa investigada teria aberto novos CNPJs para burlar o pagamento de impostos. E com isso, os cofres públicos deixaram de recolher mais de 320 milhões de reais em tributos. Além do crime de fraude processual, os investigados vão responder pelos crimes de contrabando, falsidade ideológica, evasão de divisas e organização criminosa.